Começar em português para darmos de facto as boas-vindas, mais uma vez até Badajoz, vamos atravessar a fronteira, vamos receber mais um amigo do 16 Válvulas, Pedro Pessero, ele está de regresso ao 16 Válvulas, aqui com uma apresentação em português primeiro e depois vamos claro, obviamente, falar em castelhano, mas fazemos aqui um balanço de uma base de sucesso, como aconteceu há poucos dias, e quem sabe saber um bocadinho mais do que é que aí vem, o que é que o Pedro está de facto a preparar, que surpresas é que está a preparar para nos surpreender, e por isso vamos fazer aqui uma tentativa de conversa em castelhano. Por isso, buenas notas, Pedro, graças por a oportunidade de tenerte aqui em 16 Válvulas, mais uma vez és um gosto muito grande, te voy a ser a primeira questão de saber qual és a tua opinião de la baja deste ano, há sido para a ti mesmo um sucesso, depois do ano passado, teres aqui a colaboração com a Federação Portuguesa, este ano só, mas a contar para também o europeu, pergunto-te, primeiro, o que te parecia esta baixa de 2024? Bem-vindo, Pedro, buenas notas. Bem-vindo, como se diz aqui, e muitas graças por tua invitação ao programa. Um gosto. Para nós, este ano foi um grande desafio, veníamos de três semanas atrás de fazer o transibérico, da parte espanyola conjuntamente com a ACP, e foram bastantes meses de muito trabalho, com grandes novedades que teníamos para a baixa nossa, a baixa de Extremadura, como era essa etapa que saía da Elba e recorria alguns quilômetros já por tierras do Alto Alentejo. E, como digo, estamos muito satisfeitos porque o trabalho que se realizou, acho que deu seu fruto. E o bom disso é que já estamos pensando em 2025 o que vamos fazer. Então, se todo o equipe já pensa em 2025, estamos muito contentos de como resultado. E querem mais e mais e mais. Estou certo, seguro, que é isso que o teu equipe quer. Então, falando dessa baixa, somente de baixa de Extremadura, comparando, fazendo a comparação com 2023, quais terão sido os principais retos para organizar essa baixa que começou aqui, em Elbas, Vila Bui e outras localidades aqui de Portugal? Quais foram os principais retos para fazer essa edição? O principal reto era poder trabalhar em tierras de Portugal. Há leis diferentes diferentes das espanholas, como, por exemplo, em España quase todos os caminhos são públicos. Em Portugal não é assim. São muitos privados. Então, então, acostumbrarnos a a normativa de ali e aos propietários nos costou bastante. Mas temos encontrado agora um bom equipe de ali, de Elbas, com gente que faz anos já organizava ali prêmicas e estamos convencidos de que em 2025 vai ser ainda maior todo o quilometraje e demais. Então, esse foi um grande reto. O temos superado. Não talvez como a nós nos gostaria, mas era muito importante dar o primeiro passo e sentar os cimentos para o futuro. Então, esse foi outro, como te digo, esse reto que o temos superado. E outro reto importante que teníamos como novedade este ano é que parte do recorrido da sexta-feira entraba em um quartel militar, no quartel militar de Benacho. E também acho que a maioria dos equipos gostaram. Era uma zona diferente, em uma zona militar, onde passam tanques e passaram T1 Plus e Salva e 6. Então, bom, serão os dois grandes reto e acho que se tem superado. E nós estamos, como te digo, muito satisfeitos. E a cooperação com Portugal? Nesse caso, não são alcaides, mas presidentes da Câmara. Aqui você teve que falar com o presidente da Câmara de Elbas, que ainda é conhecido, eu acho, mas também de outras localidades. Desde o primeiro minuto, sempre com a cooperação máxima de Portugal? Sim, sim, desde o primeiro minuto. Quero agradecer públicamente, uma vez mais, ao presidente da Câmara de Elbas e ao concejal de deporte, Hermenegildo Rodríguez, porque se tem implicado muito em que isso possa acontecer e a todo o seu equipo. Há várias pessoas que integram o equipe de Hermenegildo Rodríguez e, graças a ele, isso foi possível. O presidente da Câmara também está muito feliz e eu acho que vamos estar por muitos anos fazendo a primeira etapa, ou a segunda, dependendo de como vão acontecer os recorridos, fazer a Portugal. Nós, era um grande desafio e vamos seguir, ou seja, que em 2025 faremos ainda mais quilômetros, vamos recorrer mais zonas de Portugal na primeira etapa. Perfeito. E por as autoridades da Espanha, também sempre te dão o ok? Tudo é perfeito ou ainda é mais difícil a Espanha do que aqui em Portugal? Não, nós temos a sorte de que, em Extremadura, o governo autonômico nos considera como o melhor evento deportivo. De fato, nos dieron o premio ao melhor evento deportivo em Extremadura. E o que fazem é facilitarnos todo o que podemos, podem, sua obra. Por isso que é muito feliz e também o governo estremeu está muito feliz com a colaboração com Portugal. Como você bem sabe, há uma eurocidade que está reconhecida por Bruselas, que é Elbas, Campo Mayor, Badajoz. Então, tudo o que pode acontecer em esta eurocidade, reconhecida por Bruselas, é muito bem-vindo tanto para o governo estremeu como para as câmaras de Elbas e Campo Mayor. Então, seguiremos com este impulso da união do Alto Alentejo e Extremadura. Perfeito. E do recorrido deste ano, você teve a oportunidade de aproveitar o mesmo do ano passado? Você teve que ter novas routes do recorrido da prova? O que nos podes dizer? Nós sempre, aunque seja na mesma zona... De Espanha, perdão. Perdão, desculpame. Desde Espanha. Nós, aunque seja sempre na mesma zona, mas os caminhos são diferentes, ou o sentido ao contrário, sempre mudamos. Porque Alberto, meu filho, que é o diretor do Deportivo e que faz os recorridos, diz que se não se aburre, que ele tem que estar trabalhando todo o ano em sacar zonas novas. E é o que faz. De fato, hoje já o deixou com os recorridos do 2025. Está por aí investigando novos recorridos. E para o 2025 vamos também a sorprender bastante. E o recorrido deste ano, foi o inverso do ano passado? E outros caminhos novos. E outros lugares que fazia tempo que não íamos passando. Sempre vamos buscando a novedade, aunque seja na mesma zona. Perfeito. E da Organização do Europeu, te deu muitas obrigações? É muito fácil de cumprir com as reglas do Europeu, que este ano temos isso mais? Sim, já um pouco te vas acostumbrado. Já são três anos e, bom, já sabe, todos sabemos que FIA é muito reticente e gostam as coisas a sua maneira. Então, já estamos acostumbrados e acho que não temos tido nenhum problema grande. Não há um Rally perfecto e sempre tem que melhorar. Então, supongo que agora nos dirão o que temos que melhorar e assim o faremos. E da competição, que nos podes dizer? Há sido uma vez mais um português a ser o primeiro? Sim. Mas as lutas foram muito interessantes, não? O que podes dizer disso? Há havido lutas muito interessantes, mas está ocupada por os equipos de Portugal. Têm um grande campeonato em Portugal, têm grandes equipos, grandes pilotos, e, bom, a luta iria ser entre eles mesmos e alguns equipos de fora, como Benetit Banaga e outro equipos polaco, mas por diversos problemas se foram caindo das primeiras posições e, no final, a luta foi entre os equipos portugueses, que está muito bem. Não há espanhóis que querem estar ali ou não podem? Bom, há alguns espanhóis que sim podiam haver estado, mas por diversos problemas se cairam muito pronto de la luta e, em Mata, em España, ainda, Eduard Pons, que podia haver saído com o seu T1 Plus, teve um problema depois de verificações e não pôde sair, então, eu acho que era o piloto que sim podia haver plantado mais cara aos equipos de Portugal e de fora. muito bem, perdemos aqui a ligação, vamos ver se o Pedro consegue... Ah, aqui está. A conexão se há caído para a hora mesmo que tu estás... é que me entrou uma chamada, Sim, mas perfeito, estás aqui. Então, para terminar esta charla, esta pequena charla, Pedro, fala-nos um pouquinho de tus planos para 2025, 2026 e mais além. tu queres que essa prova, esta base de Extremadura, que vai fazer? Que vai ter no futuro? Contar também para o Mundial? Onde estão os planos que se podem agora mesmo saber? Nossos planos agora mesmo são continuar com a baixa de Extremadura como campeonato de Europa e de España e fazer possível o campeonato de Portugal outra vez. Esse é o nosso grande reto. incluir as motos como sempre até agora, que seja Copa do Mundo de motos que está sendo e logo seguir trabalhando com a FP para o transibérico, para o Mundial do próximo ano, que já estamos tenendo as primeiras tomas de contato e, em breve, eu acho que para final de mês, primeiro de junio, já poderemos dizer como vai ser o Mundial de Rally e Rai para o próximo 2025 e também poderemos dizer como será a baixa de Extremadura para o 2025. A fecha vai cambiar um pouco a de baixa de Extremadura. nos vamos antecipar a fecha deste ano e te digo que creemos, que trabalharemos para que tenha um grande futuro para a baixa de Extremadura e para o Mundial do Rally e Rai que tanto os aficionados de Portugal como os españoles podam disfrutar de cinco dias de carrera e também da baixa de Extremadura. E as ricas, todavía continuas a querer ir para o sul ou há oportunidade de ir ao norte e depois... Vai mudar. Aún não posso desvelar muito. Não podemos desvelar muito, mas vai haver mais de uma ruta na Espanha, na Extremadura e vai ser diferentes das de agora. E de Portugal, na cidade ibérica ou na cidade europeia, como tu também dizes, ou há oportunidade de novos para o sul? Bom, ainda não posso... Reguengos e tudo isso. Não posso dizer muito ainda. Ok. Bom, a por elas. Estou trabalhando. Sim, perfeito. Vamos querer tênerlas aqui em Portugal e aqui em 16 válvulas de saber todas as novedades. Pedro, graças por a oportunidade deste balanço de tua baixa dejeza de Extremadura. Muito obrigado a ti e a todos os aficionados e equipos de Portugal porque sienten a baixa de Extremadura como de ellos e isso para nós nos gusta muito porque é uma baixa para todos mas sobre todo muito também para os españoles e os equipos de Portugal. E eu la verdade que dou as graças porque sempre temos aqui muitos pilotos e equipos portugueses e para nós é uma grande satisfação e um orgulho que possam e sientam a carreira como sua. Muito bem, Pedro. Como nós dissemos, um abraço. Até breve. Um forte abraço. Um forte abraço. Boa noite e obrigado, Pedro. Boa noite. Obrigado. Boa noite.